Esperar a hora certa A tua volta com carinho Pensar em teus caminhos Aonde fostes e o que fostes ver Olhar-te até de longe E respeitando tua escolha Teu pensar Sofrer e até chorar Mas o que eu posso é esperar Você voltar Oh, filho meu Como é difícil não ouvir a tua voz Chamando-me paizinho Buscando em meu ninho A força pra viver Oh, filho meu Como é difícil ter que aguardar Teu sim Mas espero que tu voltes Que tu voltes pra mim Oh, filho meu Oh, filho meu Oh, filho meu Filho meu, como é difícil não ouvir a Tua voz Chamando-me, Paisinho, buscando em meu ninho A força pra viver Oh, Filho meu, como é difícil ter que aguardar Teu sim Mas espero que Tu voltes, que Tu voltes pra mim A força pra viver